E do lado atlético, a semana foi de estreia na Copa do Brasil, direto nas oitavas de final. Que beleza, hein? Esse negócio é bem justo, mas... Não dá um pulo, né? Por outro lado, tem merecimento. Deu empate com a Ponte Preta, mas nada desse... Tem gosto de assustar um especialista. Quem é o especialista em Copa do Brasil? Ele, Marcelo Oliveira. Eu ganhei uma Copa do Brasil e cheguei a final de três, e nesses últimos cinco anos. Em todas elas, em algum momento, a gente teve a diversidade e teve que superar. Então, o ideal era ganhar em casa mesmo, né? Sem levar gols. Não foi possível, temos que armar bem pra ganhar lá. É difícil, mas é possível com o time que nós temos. Até a data do próximo jogo, outros jogadores também já estariam recuperados. E a gente vai poder administrar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil também. Bom, a gente vai acionar o Twitter aqui, que eu preciso saber. Bem, o Atlético, então, direto nas oitavas, ficou meio de pendurado na Ponte Preta? O 1x0, ou assim, 1x1 no Mineirão com a Macaca, foi um acidente de percurso, vamos dizer assim. Não foi só um acidente de percurso, não. Poucas pessoas perceberam. Mas o que a Ponte Preta veio fazer aqui foi o antejogo. Ela deu pancada o tempo inteiro. Aquele árbitro lá, que parece até personagem de história em quadrinha, ele deixou o pau cantar o primeiro tempo, o segundo, muito pontapé no tornozelo. A Ponte Preta veio pra isso. E fez, e o árbitro não fez nada. Agora, é obrigação da arbitragem também se preocupar com a integridade física dos jogadores. Os caras revezam, né? E um outro problema. O Robinho tá fazendo muitos gols no Atlético, mas ele não é um grande armador no meio campo. Toda vez que ele tentou pintar no meio campo, ele perdeu a bola. Então, o Marcelo percebeu isso claramente e vai dar uma ajustada. Agora, o jogo lá tem que ter uma preocupação com a arbitragem, o da Copa do Brasil, porque os caras já chegam com a caixa de ferramenta aberta. Pois é, o Twitter tá aberto aqui também, ó. O Thiago Faria tá falando, ó, rapaz, bola na área, alterosa, CJ, só uma boa tarde, amigos. Manda um beijo, pra você mandar um beijo pra Bianca e pra Gabi, do Serra Verde. Eu e você, ô Vaquim, abraço. Não vamos mandar um beijo. CJ não, CJ não, você vai mandar um abraço pra ninguém. Célio Dias, governador Boladar, boa tarde. Vaca, amanhã o Cruzeiro começa a arrancada, ele vai falar do Cruzeiro daqui a pouquinho, eu leio de novo aqui, viu, Célio? Amigo, é ligado o Jardim Laguna, abraço pra todos aí. São Salvador, principalmente, o negócio tá pegando, pessoal, tá gostando de você aqui. Uma coisa boa, obrigado, gente. É, grande presença, bola na área, sabe muito aí, hein. Isso aí, tá certo. Ô, CJ. Diga, amigo. Você não acha que o som falou uma questão de Ponte Preta veio pra pegar, pra chegar junto, aquela coisa toda? Tá certo. Bateu muito. O atleta não tem que estar preparado pra isso também? Então, Pernick, você fala... Saber é a hora de chegar junto também. Especialmente desse jogo aí, eu tava até trabalhando lá pela 98, cobrindo o ataque da Ponte Preta. Foi um jogo muito... o primeiro tempo horroroso do Atlético. Muito morno. O Atero não deu conta de ser esse armador como o próprio... o Son comentou bem, falou bem. Não, o Robinho não fazia essa função. E também não faz, o Robinho joga muito bem pelo lado do campo. Chega, às vezes, pra definir na área e tem feito muitos gols. Mas, se não me engano, é o capitão da Ponte Preta, João Vítor. Eu acho que era até jogador do Palmeiras, João Vítor ou João Pedro, né? Isso mesmo. Esse cara bateu o jogo inteiro no Robinho. Ele precisava ter sido expulso no primeiro tempo. Aí começaram o revezamento de pancada. O Atlético tem que passar por cima de árvore, tem que passar por cima... Mas também tem que jogar. Porque esse jogo aí, a vontade tática da Ponte Preta foi muito maior do que a vontade tática do Atlético. Pancada teve? Teve. Mas o Eduardo Batista botou o time fechadinho e saía só na boa, na Ponte Preta. O Atlético estava morno, parecendo assim, acordamos só no segundo tempo. Tanto que quem entrou... Mas o gol da Ponte Preta não teve falha também ali, do Rafael ali? Olha lá, ó. Esse gol foi uma sucessão de erros, né? Pensando muito na seleção... O Otero, quem tira de cabeça é o Otero. Pra começar, já é errado. O Otero é um anão. Aí ele tira de cabeça, o cara errou o chute. O cara errou o chute ali. Aí deu o Roger na cara do gol, o Wilson que entrou, uma fria danada. O Vitor estava machucado, não conseguiu jogar. Esse aí foi muito pior, esse lance aí, ó. Mas uma coisa que a gente precisa dizer é o seguinte. Pelo elenco que tem, em algumas partidas o Atlético deixa muito a desejar. E até precisa ver o que está acontecendo com o Prato. Se é cansaço ou o que é, porque em algumas partidas, ou se é falta de entrosamento. No segundo tempo, até que ele teve mais chances. O Michael Sowell entrou bem, né? É, e a presença do Michael Sowell deu uma mudada no time do Atlético. Que estava querendo correr, que estava com vontade. E o elenco é bom. Agora tem que mostrar essa regularidade, né? É muito... E outra coisa que eu queria lembrar uma coisa aqui. Criaram a imagem, Perkins, que o goleiro tem que jogar com os pés. E os goleiros agora estão pensando que, pra serem convocados, eles têm que ficar dando totózinho na bola. O Wilson precisa entender uma coisa. Aquele totózinho na bola dentro da área, e fintar o adversário dentro da área, aquilo é quando não tem outro jeito. Porque jogador de futebol é muito esperto. Eles estão de olho nele. Se ele começar a ficar andando com a bola no pé dentro da área, vai tomar um gol e vai se complicar. Porque uma das inseguranças do Atlético, até pela presença do Wilson, e o Ronaldo também, que até hoje é o zagueiro que não passa um... Não. O Ronaldo dá uma quebrada. Não dá. É. E o Dinho quer saber aqui do Pura Monia. O CJ, pra você, o Otero não merece mais chance aí no lugar do Carlos? Então, aí o Carlos, quando ele joga, ele joga aberto, fazendo aquela assistência na lateral, ali direito, olha com o Marcos Rocha, olha com o Carlos César, ele recompõe. O Otero, ele tem que mostrar mais serviço, e até eu entrevistei semana passada, ele falou que a ansiedade está atrapalhando ele. É a primeira vez que ele joga de titular, a ansiedade atrapalhou. O Otero é muito pequeno, o Pericles e o Son, ele é baixinho mesmo. Aí se você analisar, o cara que é baixinho, que joga no meio, ele vai tomar pancada ou ele vai perder a bola. O Pizano não teve sucesso assim, o Bernal jogava pelas laterais, por isso que tinha. Tá certo.